Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre a série de filmes rock do Stallone. Eu vou falar especialmente entre o rock 1 e o 4, o que são os melhores. O 5 eu já acho que tem uma queda de qualidade muito grande, o 6 ainda é um pouco melhor do que o 5, mas também não vou comentar aqui porque ele é bem posterior, e o Creed eu acho que já é outra coisa, né? Então, o rock 1, a primeira história dele é fantástica, o Stallone, ele estava sofrendo bastante, ele fazia filmes, ele já estava atuando, mas eram assim, papéis bem menores, assim, de atuação, ele fazia bico de garçom, ele estava lutando, assim, realmente para conseguir crescer, né? E aí ele escreve esse roteiro do rock, depois que ele vê uma luta de boxe, o cara enfrenta o Mohamed Ali e aguenta uma boa parte da luta, e daí ele fala, cara, preciso escrever o personagem, e aí ele escreve a história do rock, a história do rock 1, e aí, claro, a carreira dele muda completamente por causa do rock, o rock é um sucesso tremendo e tal. E aqui, veja, o que é fascinante do rock 1, primeiro, ele é um filme muito anos 70, muito, muito temática, trabalhador lutando para conseguir crescer na vida e tal, extremamente anos 70. O rock, ele é um imigrante, família de imigrantes, faz bico na máfia, cobrando empréstimo de agiota, mas ele claramente é um cara, você vê que ele é um cara moral, a situação dele é horrível, e aí ele não gosta daquilo, ele não gosta de agredir as pessoas, ele é leniente com os caras do empréstimo, porque ele está naquela situação, ele briga lá com o capanga, o outro capanga lá do agiota, e ele está naquela situação meio, putz, mora num lugar podre e tal, ele vê as pessoas na rua, o pessoal cantando na rua e tal, e daí ele tira a menina da rua, por exemplo, está lá com os meninos que ele está vendo que ela está indo para um caminho pior, então ele é um cara que está batalhando, ele é apaixonado por essa moça, que é a Adrienne, a Adrienne, ela trabalha num pet shop, e ela mora com o Pauli, o Pauli que serviu na guerra, mas a vida não foi tão gentil com ele, ele foi trabalhar num açougue, e daí ele, putz, ele bebe, e daí ele trata mal a Adrienne, e ele tem amizade com esse Pauli, e daí ele vê as pessoas na rua, é assim, é bem a situação, assim, o lado pesado da modernidade, né, porque às vezes a gente olha a modernidade só com o lado chique, não sei o quê, e a gente esquece esse lado mais pancada, assim, interessante que tinha um desenho japonês dos anos 70, aquele Ashita no Joe, que tem o mesmo perfil, assim, do rock, assim, que eu não sei até que ponto, eu acho que o Estalo não foi influenciado por isso, eu acho muito improvável, mas é engraçado que é um ethos da época, o boxe, o cara do, do, ou talvez tenha sido o contrário, talvez essa história, mas esse foi o resultado pelo rock, eu acho mais provável, de qualquer modo tem esse ethos da época, né, em que, assim, o cara vai chegar do nada, vai crescer e tal, vai superar as dificuldades sociais das quais ele passa por meio da força de vontade, e o rock é lutador de boxe, e ele apanha pra caramba, ele perde várias lutas, ele nunca foi pra frente, né, e aí tem esse, ele tem esse técnico, o Mickey, o Mickey, ele olha pra ele e fala, cara, você, tipo assim, o Mickey, ele é tratado mal, chega uma hora que o Mickey tira o armário dele, você sofre pelo rock, e aí você, é, olha o rock e fala assim, cara, o que que é isso? E o Mickey, basicamente ele fala assim, você poderia ser um grande, e você deixou seu talento de lado pra trabalhar pra um agiota, isso quebra, é claro, o coração dele, mas é real, né, é real, e na parede dele ele tem esse, esse, cartaz do rock marciano, o rock marciano foi um dos melhores da história, né, o cara que era do mesmo perfil do rock, migrante italiano, batalhou e tal, e ali na Filadélfia, você vê aquela Filadélfia decadente, aquele lugar meio favela, que ele mora, embora, é, é um bairro pobre, não chega a ser uma favela, mas é um lugar claramente degradado, passou por uma degradação urbana, e a Adrian é extremamente tímida, ela é super tímida, ela não fala direito e tal, e ele começa a batalhar, a batalhar chega uma hora que ele é desafiado pelo Apollo Creed, o Apollo é o campeão de boxe do mundo, e o Apollo, tipo, é aquele, assim, é a parte do sistema financeiro descolado das pessoas total, assim, né, porque o Apollo, ele, ele conta dinheiro, ele é, ele tá, é super do marketing, ele tem aqueles empresários por trás dele, colocando dinheiro, querendo fazer um merchan e tal, e aí, por uma série de problemas, ele tem que marcar uma luta com um cara local, porque ele não tá achando ninguém, daí ele fala assim, cara, vou pegar, vou, vou brincar, vou ganhar dinheiro em cima do sonho americano, vou pegar um cara aqui, um menino local, esse aqui, o garanhão italiano, tem tudo a ver, vou pegar esse cara aí, enfrentar esse cara, acabar com ele, e aí, o, vou brincar um pouco e tal, né, e o Apollo tem aquele estilo, ele usa calção dos Estados Unidos, e fogos e tal, e aí, o Rocky começa a treinar, pra enfrentá-lo, e daí você vê o cara que realmente, quando o Rocky começa a acertar um pouco a motivação dele, ele quer casar com a Edmund, ele tem esse sonho, ele começa, aí você vê o Rocky treinando o treino raiz, pra você ver o que é o cara lutando pela força de vontade, pra conseguir superar as dificuldades na vida, e aí, tem até uma discussão no bar, que ele fala, cara, assim, sobre ser alguém, sobre realmente vencer na vida, e aí o Rocky começa a socar carne, começa a correr, ele fala com o Pauli lá, pra ir socar carne, correr, subindo escada, é claro, a montagem de, é maravilhosa, a montagem dessas coisas, mostrar o lado da superação do cara, que realmente está em situação, é uma situação muito ruim, e começa a cortejar a Adrian também, interessante que o Rocky, aí o Mickey, vai lá, o Mickey, poxa, com aquela frustração, de quem poderia ter sido mais na vida, mais velho, tendo visto muita coisa, se oferece pra ajudar o Rocky, eles tem um atrito inicial, acaba que o Mickey ajuda ele, o Mickey dá essa força de vontade também pra ele, essa coisa de treinar com garra, com ter motivação, e aí o Rocky, o filme é cheio de histórias interessantes, por exemplo, a roupa larga, eles debocham, porque eles não tinham dinheiro, pra quando fizeram o filme, pra poder comprar outras roupas pro Rocky, eles erram, ou trocam a cor do calção, fazem piada com isso, porque eles também não tinham dinheiro, pra trocar o calção na produção, tem cheio dessas coisas, mas o Rocky consegue, tanto que tem uma cena muito legal, o técnico do Rocky, assiste o, vê na TV, o Rocky socando a carne dele, e fala, olha campeão, e o Rocky ainda é canhoto, que é um negócio que, confunde eles, os lutadores e tal, é difícil, né, e daí, o cara assiste aquilo na TV, e fala, cara, esse, esse cara é perigoso, cuidado que esse cara é perigoso, e começa a crescer uma tensão, sempre que você vê claramente, o cara que é a raiz, versus o cara que tá, um pouco só fazendo marketing, embora o Apalto seja um campeão, e treina e tal, mas o Rocky treina com mais força e vontade, quando tem a luta, o Rocky aguenta até o último round, ele tem chance de ganhar, ele acaba não conseguindo ganhar, mas ele, a última coisa que ele faz é, chamar Adrian, e aí termina o primeiro filme, bem história, anos 70, herói da classe trabalhadora, que se supera, e enfrenta o sistema, com superação, segundo o filme, é um dos melhores, talvez o melhor desses quatro, que ele mostra o lado mais católico do Rocky, então nesse filme, o Rocky, ele tenta ganhar dinheiro com comerciais, não dá certo, ele gasta dinheiro de uma maneira, desmedida, assim, ele começa a ver que não, ele tenta, daí ele tenta trabalhar, pra ganhar o dinheiro, ele não quer ser lutador, porque ele não quer prejudicar a saúde dele, ele não quer ter os problemas, que vão vir, a Adrian também se preocupa com isso, certo? E aí ele vai tentar trabalhar, ele vai ser fiel à esposa, vai tentar ser açougueiro, depois ele é mandado embora, ele vai tentar vários bicos assim, só que ele não tem ensino formal, várias coisas, pra procurar esse tipo de emprego, e ele fala pra Adrian, olha, você tem que me deixar ser homem, você tem que me deixar enfrentar as coisas, e levar adiante, o que eu sei fazer é lutar, sou um cara que luta e tal, mas aí ele, a Adrian também sofre um acidente, o Mickey cobra muito, ele fala, cara, você tem que ter força de vontade, você tem que ter não sei o que, porque ele vai fazer a revanche, com o Apolo, o Apolo quer muita revanche, o Apolo começa a debochar dele, começa a chamar de galinha, cara fraco e tal, pra que ele possa ter a revanche, e aí, você vê a questão da fé, muito forte, porque a Adrian, ela passa por um problema, ela começa, ela trabalhando no pet shop de novo, grávida, ela tem um colapso, e aí, assim, você vê o Rocky rezando, ele coloca nas mãos de Deus, realmente, a situação dele, o segundo filme, se o primeiro trata da superação, do herói da classe trabalhadora, o segundo filme, claramente, é sobre a fé, o Rocky reza, o Mickey fala, eles têm que ter garra e tal, e ele vai lá rezando, ele pede que o Mickey reze com ele, ele coloca, ele começa a aprender a ler, porque é uma das coisas que atrapalha nos comerciais, é ler, então ele tem uma superação de, e aí ele tem aquele cuidado da família, quando a Adrian, pelas orações dele, pelo tratamento que ela está recebendo, melhora, aí ele sente, e com a aprovação dela, que ele reza para ter, ele luta para ter, ele luta para ser o, o guerreiro que ele precisa ser, aí ele consegue mergulhar 100% no treino, mergulhar 100% na, ir atrás dessa força de vontade, que o Mickey fala tanto e tal, ele corre atrás de uma galinha, mais raiz impossível, assim, ele, para ganhar agilidade, então a mesma, o mesmo Rocky, só que agora com uma, é muito, tem uma cena legal, as crianças correndo atrás dele, mostra a esperança, tem as bandeiras da Itália, assim, aquela coisa de, imigrante, as crianças correndo atrás dele, é um filme maravilhoso, ele vai buscar, bem-se com o padre, ele se casa com a Adrian, aliás, ele pede ela em casamento, se casa com ela, ele faz até uma piada, sobre preservativos, que mostra que ele está, seguindo uma doutrina católica, bem tradicional, assim, no Rocky II, é fascinante, assim, e abertura à vida e tal, e o Rocky II, de fato, tem todo esse espírito, acaba que o Rocky, enfrenta o Apolo, e dessa vez o Rocky ganha, o Rocky ganha, consegue vencer, claramente, ele tem assim, ele reza antes da luta de novo, ele claramente, tem uma motivação sobrenatural, dessa vez, de entrega à família, de entrega aos outros, de sacrifício pela comunidade, então, tem todas as coisas que se unem, para a vitória do Rocky, e ele se torna o campeão mundial, né? No Rocky III, Rocky III, aí, já é sobre, tempos bons, fazem pessoas fracas, né? O Rocky, como campeão, ele se acomoda, e aí, acomodado, ele precisa ganhar de novo, o olho do tigre, a música é famosa, e o Apolo, aqui é uma coisa da lealdade, né? No Rocky II, já mostra como o Rocky, admira o Apolo, e gosta dele, o Rocky não tripudia o Apolo, o Rocky gosta, do Apolo, ele tem uma, uma lealdade, para onde o cara, ele fala, você me deu o seu melhor, porque ele quer enfrentar, é muito, é extremamente, nobre da parte dele, ele quer enfrentar o melhor Apolo, porque ele quer se superar, ele quer que o cara dê o melhor, e o Apolo vê o Rocky já, é, acontecendo a mesma coisa que o Rocky, aconteceu com ele, de certo modo, e ajuda a treinar o Rocky, daí tira o Rocky, daquele meio, o Mickey falece, isso é, é triste o Mickey falece, pedindo de novo a garra para o Rocky, esse é o personagem do Mickey, né? O cara que vai até o final, pedindo a garra e tal, preocupado com o Rocky, é, o Rocky perde, para esse Mr. T, que é o cara, fortão e tal, o cara tripudia dele, acaba com ele, ele estava com lutas meio, armadas para não perder, e esse cara vence ele, e aí ele tem que reganhar, o olho do tigre, o Apolo leva ele para o, para o pessoal ali da, do, o pessoal que está começando, o pessoal que está sofrendo, para crescer na vida e tal, já é bem mais anos 80, esse terceiro Rocky, e aí você tem toda essa sequência, de montagem, com o apoio da esposa, o Rocky, se supera, o Rocky, corre atrás, ele volta a ganhar, procurar agilidade, ganha o, tem aqui uma, um sentido, de que você tem que, quando você se acomoda na vida, quando você, se aborguesa, quando você, fica fraco, por causa dos tempos bons, você tem que voltar, e criar dificuldades artificiais, para a sua vida, voltar a entender, a condição das pessoas, que sofrem, para você poder voltar, crescer, ganhar força de novo, né, reerguer, como uma pessoa mais forte, então o Rocky 3, é fascinante, por causa disso, Rocky 4, é o meu segundo favorito, desses quatro, eu acho que o Rocky 4, só perde para o 2, o 2, é que o 2 é divino, mas o 4, é assim, o Apolo vai morrer, enfrentado por o Russo, o Russo representa, tudo que é artificial, sobreposto, tudo que é inorgânico, que é esse elemento, o Bermansch, do socialismo, ele é soviético, ele é feito em laboratório, ele toma injeções, ele é contra a liberdade humana, ele faz exames, não sei o que, o cara é feito, para ser uma máquina, e ele mata o Apolo, o Apolo, aquele jeito dele, sempre festivo, ele derrota o Apolo, e o engraçado, que o Apolo, para treinar o Rocky, o pedido dele, é só uma revanche, que eles não mostram o resultado, mas é simplesmente, uma coisa de camaradagem, de honraria, fascinante esse espírito, e o Apolo falece, e aí você tem toda aquela tristeza, pela morte do Apolo, e o Rocky, abdica do título dele, de campeão, sim, claro, o Rocky 3, esqueci de mencionar, mas o Rocky, depois do treinamento do Apolo, ele vai lá e derrota o Mr. T, ele apanha, 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 que é simbólico, ele apanha para mostrar, a força de vontade que ele tem, para depois cansar o Mr. T, e bater nele, então tem uma, tem uma, é uma estratégia do Rocky, que no box, pesado real, seria meio impossível, mas essa coisa dele, ser uma barra da resistência dele, para o filme, é simbólico, e aí no Rocky 4, agora ele vai enfrentar o Russo, ele vai treinar para enfrentar o Russo, e aí você tem, a diferença entre o que é o espírito da liberdade, o que é o espírito do controle socialista, o Russo lá no laboratório, tudo armado, tudo feito assim, artificial, o Rocky, vai carregar, cortar madeira, fazer flexão na neve, ele vai correr para fora, ele é o underdog, ele é o outsider da coisa, ele vai simplesmente usar, a força de vontade, esse espírito de imigrante, esse espírito de superação, que ele viveu a vida toda, ele admira muito a família, o filho dele, ele está mostrando para o filho dele, também um caminho, ele manda o Feliz Natal para o filho, no final da história, que é muito bonito, tem essa coisa do espírito do Natal, por trás do Rocky, então você tem assim, o espírito cristão, a superação própria, a liberdade, a moral, e o contato com a natureza, de um lado, versus esse materialismo, controlador, soviético, que está do outro lado, e aí o Rocky, é claro, vai lá, e luta, ele aguenta até um ponto, que ele consegue vencer, e a vitória do Rocky, o que é fascinante no filme, é que ela muda um pouco a percepção, ela tem aquela coisa meio, obviamente é super Guerra Fria, o filme super, era Reagan no filme, e uma coisa fascinante desse filme, essa coisa era Reagan, e tal, é que tem aquela, já faz uma alusão ao fim da União Soviética, a como que a União Soviética pode acabar, a vitória do Rocky, ensina coisas para as pessoas, e pessoas, o mérito, a honraria, a força dele, alteram o modo como as pessoas veem, então as pessoas batem palma, elas veem o Rocky, como um cara que está mudando, já pode dar um caminho para elas, diferente simplesmente do ódio mútuo, certo? Então ali, é bem de fim da Guerra Fria, falar assim, bom, agora chega de ficar nessa tensão, de um querer matar o outro, e é que, se nós podemos, por meio do nosso mérito, da nossa força, não sei o que, mostrar um outro caminho, mais livre, esse caminho, pode também ser trilhado por vocês, e tal, tem um pouco essa mensagem, misturado com a coisa do espírito do Natal, tem essa união meio família, e tal, meio que como se fosse uma, uma união de todas as coisas, e aí o próprio russo, o próprio Drago, que é o russo, ele é mexido por isso, os próprios soviéticos, são mexidos por isso, é fascinante, o filme, muito bom, marcou minha infância, Rocky IV, assim, era o meu favorito, hoje em dia é o 2, porque revendo eles, eu conclui que o 2 ainda é superior ao 4, mas o 4 realmente, é um dos meus favoritos da infância, e, bom, eu cresci nos anos 90, tinha aquela, ainda tinha aquele remanescente, meio pós-Guerra Fria, né, na minha infância, né, mas é isso gente, não deixem de se inscrever no canal, assistam os filmes do Rocky, especialmente o 1 ao 4, e o 5 podem pular, tá, é muito ruim, podem assistir o 6 talvez, mas o 5 é muito ruim, eu realmente, minha opinião é bem negativa do 5, então, não deixem de assistir, se inscrevam no canal, ativem o sino das notificações, coloquem todas lá no sino, e procurem meu site, o link vai estar na descrição desse vídeo.